Seja na carreira, seja poeta, seja poeta, seja poeta Pintar-te numa gorela, pintar-te numa gorela Tua mais bonita que o homem Teus poeta e mil cores O de teção da cor do mar Lindas demais trapeitores, lindas demais trapeitores Numa tela vem cantar Ai minha terra, ai minha terra Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu amor Te sentir a tua voz E ficar contigo a só Te abraçar Te abraçar Te sentir e bater a voz Até o sol reiá Até o sol nascer E vai chover a voz Cinco dias sem parar E vai caçar um furacão Em nossa cama E vai chover a voz Cinco dias sem parar E vai chover a voz E assim vai apagar E vai chover a voz 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 Firstas e de todasони pick one Cheira a iscas Com elas e a rio Cheira bem amossexada Cheira bem amossexada Amós a poriam Cheira bem amossexada Quando eu te sinto a proar, e a marida que está de passar Cheira ao meio do céu e o goa, e eu a deixei o que vou tomar Cheira ao meio do céu e o goa, e eu a deixei o que vou tomar Cheira ao meio do céu e o goa, e eu a deixei o que vou tomar O pifão está lhe cheiro de cantilhas, e uns dos braços que é bem juízo Quando lhes dá o cheirinho a raparigas, um cragueiro de uma água frutada Cheira bem a lucejana, e uma roca purida tapada Cheira bem a lucejana, e uma brava que se é na boa E eu a marida que está de passar Cheira bem a lucejana, e uma roca pura E eu a deixei o que vou tomar Cheira bem a lucejana, e uma roca pura Cheira bem a lucejana, e uma roca pura